Olá, olá, estamos aqui. Estou aqui hoje com a minha irmã e a gente vai gravar uma tag que, tipo, o ideal seria que a gente gravasse uma tag de irmãs. Só que eu vasculhei a tag de irmãs e achei, tipo, assim, muito sem graça. Tipo, nada a ver. Não curti as perguntas. E aí eu acabei achando aqui uma tag espelho-espelho meu e a gente resolveu respondê-la. E assim vai ser. Uma tag de 16 perguntas e cada uma vai responder. Vamos lá. Primeiro, a minha irmã, que é a convidada do canal. Então, a tag número 1 é... Essa daqui é a Keyla Alves, tá bom? Ela é minha irmã, filha da minha mãe, filha do meu pai. Aspirante a fisioterapeuta. Isso aí, aspirante a fisioterapeuta. Tenho 23 anos, moro no Rio. Também sou do Quilombo do Campinho. Também é quilombola. É isso aí. Tá bom de apresentação. Tá. Vamos lá. Pergunta número 1. Você gosta do seu nome ou mudaria? Gosto do meu nome, não mudaria. Nem sempre foi assim. Ainda mais porque o nosso nome, dela é Kelly, não é Keyla, os dois são com o Key. Eu achava isso muito estranho. Mas agora eu gosto, porque é diferente e eu acho que tem a ver comigo. Não mudaria meu nome. Mas aí, então, você mudaria pra cá e não mudar o nome? Não. Eu não gostava do meu nome pra ele ser diferente. Meu nome mesmo, independente de qual que. Mas agora eu gosto. Eu gosto do meu nome. Mas também passei por isso que eu tava falando. Porque geralmente a gente, quando era mais nova, aquela coisa toda, escola, tudo. Quando a gente ia falar... Até hoje, na verdade, quando a gente ia falar nosso nome, as pessoas perguntam. Às vezes nem perguntam. Já vão escrevendo com um K. Porque é comum com um K. Quando eu falo que é com o Q, as pessoas demoram a cair a ficha, mas depois elas falam... Com o Q? Diferente, né? Então, no início, antes, eu ficava muito brava com isso. Então, eu falei, que porcaria. Por que que o meu nome não é com K igual a todo mundo? Então, eu queria mudar meu nome. Eu lembro uma vez que eu até cheguei no... Lembra do cartório do que era naquele shopping? Eu cheguei no cartório aqui da cidade. Pra poder perguntar quanto que era pra tocar o nome. Sem noção nenhuma. Eu tava estudando, saí da escola. Cheguei lá e falei assim... Quanto que vocês cobram pra poder mudar o nome? A mulher, tipo, deu risada e falou. Não, meu filho, eu vou mudar o nome. Não é assim, não. Eu falei, mas eu não quero mudar de tipo de Kelly pra Patrícia. Eu quero com K, entendeu? Porque é com o Q. Ela vai ter o mesmo processo. Não é tão fácil, não. Nunca você vai conseguir isso. Porque simplesmente você não gosta. Seu nome não... Não é nenhum nome que te traga constrangimento. Então, não vai ser assim fácil. E beleza. Eu desencanei. Mas eu amo meu nome agora. Ainda mais agora... Assim, depois arranjei meu apelido. Na verdade, esse apelido... Eu falo pra caramba. Você já me conhece. Mas assim, esse apelido tem história, né? Porque na verdade, Kel... Era dela. Ela que inventou. Kel... Eu sou Kel agora. Kel. Kel. Eu falei assim, como assim Kel? Seu nome é Keila. Meu nome é Kelly. Então, Kel tem a ver com Kelly. Não com Keila. E, tipo, roubei... Descaradamente, assim... Na cara dura. Na cara dura. Eu fazia parte de um grupo de hip-hop. Na época, eu fiquei conhecida como nega Kel, nega Kel, nega Kel. E pronto. Peguei pra mim e, tipo... Ela nem... Nem paguei direito. Eu vou colocar autorais, mas... Tudo bem. Número 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gostaria de ser mais nova. Queria ter... 5 anos. 5 anos. Como assim? Eu tava falando com a minha mãe. Não quero mais brincar. Se adulta é chata. Queria ter 5 anos pra sempre. Tipo, eu queria ser mais nova. A gente espera ser uns 15. Não, 5. 17. A pessoa quer ter 5 anos. Fala sério. De coração. Então. Eu. Eu tô com 30. E, tipo, assim... Tô muito bem resolvida. Eu não queria ser mais nova. Nem mais velha. Eu tô curtindo essa fase. Tô achando legal. O meu sonho sempre foi fazer 30 anos. Eu lembro que eu tinha 21. E a galera falava que 30 anos era a melhor fase da vida. E eu queria que o tempo passasse rápido pra eu chegar aos 30. Pra ver o que tinha, assim, de tão bom. E... Não sei. Não tem nada de muito diferente. Mas, assim, não sei. Acho que também porque nos últimos anos minha cabeça mudou muito. Desconstruí muita coisa. Tô me sentindo uma pessoa muito melhor. Tô me sentindo, assim, uma pessoa mais compreensiva. Uma pessoa que aceita a diversidade. Que aceita as pessoas. Que aceita as diferenças. Que tenta cada dia mais não fazer... Não reproduzir racismo, homofobia, não sei o que. Isso faz eu me sentir melhor. Então, assim... No modo geral, eu tô me curtindo muito agora. Isso poderia ter acontecido com 20 anos, 25, mas aconteceu com 30, enfim. Não quero ser mais velha nem mais nova. Não, nesse quesito também. Se eu tô pensando bem melhor agora, com 23, do que eu era, sei lá, 3 anos atrás. Ah, mas com certeza. 3, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mula? Mulata o quê, meu irmão? Ato de mula. Você queria ser negra mesmo? Sim. Ah, tem negra. Sim, negra. Tem, tem negra. Achei super estranho ter negra. Mas, enfim, tem. Eu também. Tipo... Sério? Tipo, eu acho que com esse cabelo eu queria ser branca, né? Tipo, não tem como, gente. É negritude até a alma. 4. E quanto é a cor dos olhos? Você queria azul, verde, castanho ou preto? Eu gosto dos meus olhos. Eles são... Que não são pretos. Não são pretos, são castanhos. Eu também... Pois é. Eu também tava esses dias, assim... Algumas pessoas já me falaram, seu olho não é preto, né? Ah, claro que não é olho preto. Mas esses dias... Ou esses dias não, já tem um tempinho. Eu reparei que meu olho realmente não é preto, mas ele é... Mas é um castanho escuro que, tipo... É preto. Passa, né? Nem aquele olho que todo mundo fala assim, que é claríssimo, não. Não, você tira foto no sol, assim. É, no sol o olho fica castanho, de fato. 5. Seu cabelo é natural ou tingido? É natural. Tingido. Não, é descolorido. É. É natural, é descolorido. Cadê? Aqui, assim, é natural e aqui é à la cruela. E tem em frente também. É, e ela... Menina... Essa menina tá morando sozinha. Podemos dizer assim, né? Sozinha que eu digo, é distante da família. E, tipo, cada vez que ela volta, minha mãe, eu acho que tem quase um infarto. Porque, sabe? Ela tá saindo, ela sempre foi conhecida como a menina meiguinha, a florzinha, a queridinha. Não, não, não. Não tô falando que não seja. Mas, assim, as pessoas ficam... Antigamente, antes, né? Antes dela ir e tal, todo mundo... Ai, porque aquele é uma fofinha, aquela não sei o que, aquela não sei... E, tipo, não que ela tenha... Eu acho que isso, quando ela é pessoa, é da pessoa, independente do... Da vestimenta e do visual que ela adote, né? Mas, tipo, como ela chega assim, papo... Sai daqui de um jeito, cada vez ela volta com papo, sabe? Tipo, aqui, em momento nenhum... Não vou dizer em momento nenhum, mas acho que dificilmente ela usaria o cabelo black. Não sei se... Não, black talvez sim. É, não sei. Depende, mas... É, porque é uma longa história, não tem como entrar em detalhes. É difícil. Mas, assim, colocar dreje, fazer tatuagem... Tatuagem não, cara. Tipo, a minha mãe não viu o vídeo, cara. Ela não vê. Ai, meu Deus. É que ela fez a tatuagem escondida? É que é escondida, ela fez a tatuagem. E a minha mãe não viu. Nem vai ver. Nem vai ver. Falei, mas, tipo... A minha mãe é meio contra. Até eu, que já saí de casa há mais tempo, não sei o que... Eu já chego tatuada. Essa aqui foi a última... A última que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, tipo... Né? Ela fica meio assim e tal. E ela, como é a queridinha mais nova, é a filhinha, é a caçula... E chegar em casa, então... Mas, tipo... Cada vez que ela chega, ela chega diferente. E aí... Né? Enfim, as pessoas, assim... Eu acho que devem se assustar. Não sei. Não verbalizam, mas devem pensar assim. Caraca, o que tá acontecendo com ela? Mas ela continua sendo a mesma meiguice. Tendo a mesma meiguice. Mesma coisa, assim. Mesma coisa. Só melhora a questão da cabeça. Desconstruída. Meu cabelo é natural. Meu cabelo, ele é muito fino. E eu tenho muita vontade de descolorir, de pintar, atingir. Enfim, mas eu morro de medo. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso avaliando o histórico de como o nosso cabelo sempre reagiu quando a gente alisava ou relaxava, enfim. E meu cabelo sempre foi uma bosta pra alisamento ou relaxamento. Sempre caía muito, ficava muito fraco, começava a quebrar. Então eu tenho muito medo. Já o dela sempre foi muito resistente. As químicas, em geral. Sempre foi muito resistente. Poucas vezes a boda dela caiu com química. Então ela risca, faz em casa mesmo e o cabelo tá tinindo. E eu tenho esse cagaço. Enfim, então o meu é natural. Seis, gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gosto da minha altura também. Que é? 1,71. Só era difícil acumular um namorado mais alto do que eu, que normalmente olhava as caixas de cima. Mas agora não, moço, não tem 1,78, graças a Deus. É? Eu pensei que ele fosse mais baixo. Não. Eu pensei, juro que pensei que ele fosse mais baixo que você. Não, ainda não. Então, eu tenho 1,75, 3 centímetrozinhas de diferença. 1,73. Ah, tá. 1,73, 3 centímetros de diferença. Não sei por que eu falo 1,75. 2. É. É. 2 centímetros de diferença. E tipo... Também já passei por tudo isso. Esse negócio, essa fase de você querer ser mais baixo. Porque na escola, as coleguinhas, tudo lá embaixo. E você lá em cima. E realmente, os meninos, tudo mais baixo que você. Ah, e não que... Nada contra. Isso também é besteira, né? Você querer ser mais baixo do que o cara, né? Sim, então. Eu tô falando. Nada contra. Provavelmente tem alguém aqui assistindo e fala, cara, meu namorado é mais baixo que eu. Nada. Mas é tipo... Eu não... Eu... Naquela época eu me sentia muito mal, gente. Naquela época. Ah, então significa que oi você não se sente? Não sei. Acontece que o meu... O meu marido, ele tem 1,80, então... Não passo por essas questões. Mas assim... Me incomodou naquela época. Hoje eu gosto da minha estatura. 1,73, pra mim tá ótimo. 7. Vixe. Você gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu gosto de ser também magrela também. Eu não queria ser maior. Ela fala magrão, mas ela tem corpó. É. Eu também sou magra. Mas eu mudo de fase. Tem hora que eu quero ficar bem seca. Tem hora que eu quero ser paniquete, assim. Então eu tenho uma fase que eu quero ser magrela. Outra fase eu quero ter colchão bundão. Mas assim, essa fase de ter colchão bundão passa rápido. Eu gosto de ser magra mesmo. Tá bom. 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu sou muito desencanada. Tipo, desencanada tipo pra caramba mesmo. E eu gosto de ser assim também. Não me vejo... Ah, essas mulheres... Nada contra também. Mas tem o esmalte vermelho de tanga e o vermelho não sei o que. Eu não sei nada disso. Não faço ideia do que vocês estão falando. Não, eu não sou assim. E também não vivo. Muito eu. Porque tipo assim, eu faço vídeo aqui já tem quase uns três anos. E tipo, acho que difícil... Não lembro nem se eu já fiz algum vídeo com unha pintada. Tô sempre assim. Tipo, eu não pinto minhas unhas. Mas assim, eu não pinto, né? Não é nem... Eu desencanei das minhas unhas. Minhas unhas são muito fracas. E elas quebram muito facilmente. Então eu pintava, elaborava minha unha, não sei o que. Porque daqui a pouco ela ia lá e quebrava. É, quando você se apega e tá bonitinho. É, aí tipo, desencanei. Falei, ah, que se dane. Não vou mais pintar a unha. Mas também não curto não. Mas eu sou tão de fase, cara. Tem hora que eu quero comprar todos os esmaltes que eu vejo pela frente. Tem hora que eu passo e não tô nem aí pro esmalte. Tem hora... Enfim, eu sou muito de fase. Isso é preocupante. Nove. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Short jeans. É um de short jeans pra cima e pra baixo. Eu não vou, de verdade, minhas pernas pra fora. Mas eu prefiro usar calça jeans. Eu também. Eu prefiro shorts. Independente de ser jeans, eu prefiro shorts. É. Vestido ou saia? Cara. Vestido? Não sei. Onde faz? Vestido. Vestido? É. Vestido. Eu odeio saia. Cara, sério mesmo? Você me vê de saia? Não, eu não vejo mesmo. Eu odeio saia. Eu odeio saia. E vestido tem que ser longo. Eu tenho muito vestido longo. Dificilmente eu tenho um vestido mais assim. Ou é longo ou é pra cima do joelho. Sim. Ou é curto ou é longo. Exatamente. Ou é curto ou é longo. Exatamente. Mas nem vestido curto eu tenho muito. Eu tenho muito vestido longo. E eu odeio saia. Eu não sei. Eu coloco saia. Eu não me sinto bem de saia. Não sei porquê. Mas eu não me sinto bem. Macacão jardineiro. Agora, mas deixa. Me explica. Qual a diferença no que você tem de outra? Olha. Eu já vi até alguns pessoas conversando em relação a isso. Pra mim jardineira é um macacão curto. É. Não sei, gente. Pode ser que eu esteja errada. Mas, tipo assim, pra mim é. Um macacão pra mim é comprido. E jardineira pra mim é o mesmo estilozinho. Só que curto. Eu acho. Não sei. Mas eu vou responder assim. Não uso nem um dos dois. Não sei. Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu sou a louca do macacão. Eu adoro macacão. Macacão. Eu acho... Eu acho lindo. Eu acho que combina com todas as estações. E assim. Você... Enfim. Eu amo macacão. De todo estampado, liso. Eu adoro macacão. Doze. Você prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelo? Depende da ocasião, né? Porque eu... Muito difícil usar de salto. Muito difícil mesmo. Há uma formatura. Há uma coisa muito da... E olha lá. Te olho lá. Prefiro usar sapatilha. Eu também. Eu sou muito básica. Muito básica. Muito básica. Se eu pudesse... Ah... Seja madrinha no meu casamento. Posso dizer. Assim. Se eu pudesse, cara. Eu amo andar de tênis. Eu amo chinelo. Eu amo chinelo. Eu amo sapatilha. Eu não digo tanto. Mas rasteirinha. Eu uso muito. Muito. Porque eu sempre me considerei alta, né? Uns 33. Então eu ficava meio receosa de usar salto. Sei que isso não tem nada a ver. Mas tipo... Eu vou ter que avisar para vocês. Vocês obviamente estão vendo, né? Está vazando leite aqui. Não adianta vocês não estar vendo. E tipo... Está vazando leite. A louca não colocou um outro também para seio. Minha filha ainda tem umas horas que não mama, que ela está na escola. Então está vazando aqui. É muito difícil mesmo. Mas já parou. É só... Prefiro... Eu sou muito básica. Prefiro rasteirinha. E sapato baixo. A salto. E estênis. E lá lá. E a salto. É a salto. 13. Você compra mais produto de maquiagem de cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro mais roupas e acessórios. Eu sou meio compulsiva de comprar roupas. Não compro roupas. Não tenho dinheiro, mas eu compro muito. Nem falo. A roupas. Acessórios. Maquiagem não. Pois é. Eu. Maquiagem eu compro bastante. Cosméticos. Também. Mas no momento eu tenho uma parada porque... Né? E roupas eu compro... Roupa é toda hora. Caraca. Roupa é muita. E acessórios não me ligo tanto. Já não me ligo muito em acessórios. Mas roupa, cosméticos e maquiagem são três coisas que eu compro bastante. É, 14. Você se arruma mais pro dia, pra tarde ou pra noite? Uma pergunta doida, né? Três perguntas pra sair de dia, você tá muito linda, tá? Enfim. Um monte de sair à noite. Já fui, não sou mais. Me arrumo mais pro dia. Então, porque é meu vídeo mais... Exatamente. 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 É o que eu ia falar. Eu sou muito diurna. Então, consequentemente, eu me arrumo mais pro dia. De noite eu tô dormindo. Qual celebridade você gostaria de ser? Ah, tem dúvida? Ah, não. Mas eu nem pensava nisso. É claro, claro que é a Bey, né, gente? É claro que eu gostaria de ser a... Tô me sentindo James Brown, mas assim, gostaria muito de ser a Bey. Ou parecida, assim, um pouquinho. Eu pareço um pouco com ela, mas assim... Ué, o importante é... Tacanagem. Não, não. Sério. É bonita. A minha irmã é bonita pra caramba. A Bey também é bonita pra caramba. É bonita. Se eu falar o contrário, vai numa pedra não sei de onde. A Bey é linda. E a minha irmã também. Gente, desculpa! Vocês são... Tem muito preto e preta fã da Beyoncé. E, tipo... Eu também acho ela muito divina, mas... Eu não sinto aquela coisa de... Ah, Beyoncé. Ah, Beyoncé. Beyoncé. Eu, que celebridade eu gostaria de ser? Sinceramente, não sei. Mariana Chiméis? Não sei, Beyoncé. Não, eu sou cadastra. Sério, eu não tenho... Não tenho vontade de celebridade nenhuma, não. Nem ligo. Sério mesmo, não ligo. Só. Se defina em três palavras. É difícil a gente se definir. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o jogo inverso. Eu te defino em três palavras, você me define em três palavras. E facilita. Facilita bastante. Guerreira. Guerreira. Autêntica. Não, mas não precisa ser só elogio, não, cara. A gente é... Pode conversar também. Pode chegar e falar alguma coisa que acha de negativo. Sincera. Sincera. Tá. Seja isso bom, vocês são. Sincera. É porque às vezes eu falo umas verdades, assim, ela fica meio assim, meio dessa viagem, mas tipo, é uma... Mas é bom. E eu vou defini-la em três palavras. A amiga. Sensível. Guerreira também, né? Eu queria muito falar outra coisa, mas não sabe. Mas ela é guerreira. Super guerreira também. Corre a data das coisas que ela quer. Ela deseja que ela faz, ela faz. E isso é um ponto super positivo. Bom, então é isso. As dezesseis perguntas foram respondidas. Eu espero que vocês tenham gostado. É bom pra descontra... Des... Contrair. É isso aí. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.